Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos mostrar para vocês como criar, como modelar uma banheira, uma banheira de hidromassagem. E esse tutorial é um pedido do nosso amigo Hugo Ferreira, ele nos enviou um e-mail aqui, bem direto ao ponto. E esse e-mail ele está pedindo para que nós possamos modelar aí uma banheira para vocês. Então vocês vão notar aqui que a mensagem está bem simples. Temos aqui, oi Daniel, tudo bem? Acompanhe seu canal no YouTube e estou com uma dúvida monstra. Estou tentando modelar uma banheira de hidro e estou agarrado na hora de fazer as curvas e os detalhes internos. Vou te mandar a referência se puder me passar as dicas, abraço. Então nós temos aqui as duas referências do Hugo, um abraço aí para o Hugo Ferreira. Temos aqui as duas referências à vista top e à vista perspectiva. E somente com essas duas imagens nós podemos fazer uma breve análise. E essa breve análise nós vamos criar o nosso modelo através dessa breve análise que nós vamos fazer agora. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, topologia. A topologia é uma das partes mais importantes. Toda vez que você observa um modelo qualquer, você deve tentar enxergar a topologia dele. Como ele seria criado, como ele seria desenhado. Só que essa visão da topologia não é algo tão simples. Você deve adquirir com experiência, com tempo. Então o importante mesmo é que você treine, você estude várias vezes até entender melhor essa topologia. Eu vou fazer aqui um resumão para vocês. Espero que vocês possam entender com esse resumo. Mas eu vou fazer aqui um resumo básico sobre a topologia. Vamos lá. Primeiro eu abri aqui as imagens de referências no Photoshop. Quando vocês olham para essa banheira pela vista top, vocês percebem que essa banheira é um objeto simétrico. Um objeto que possui dois lados iguais. Se eu crio aqui uma linha horizontal no meio do objeto, eu percebo que o meu lado esquerdo é igual, é idêntico ao meu lado direito. Então eu tenho lados simétricos, lados idênticos. E aqui nós temos a criação da topologia. Então eu imagino primeiramente a criação da base, quando nós criamos essa base, esse fundo do objeto. Uma vez que o fundo foi criado, nós criamos a topologia dessa parte lateral. E assim nós vamos avançando. Então eu crio aqui uma nova topologia, uma nova, uma nova, até chegar ao meu resultado final. É importante ressaltar que a modelagem, assim como o desenho, assim como a confecção de joias e várias outras profissões, A modelagem, ela precisa ser lapidada. Então nós criamos uma pedra bruta, nós criamos um modelo base. E através desse modelo base, nós lapidamos até obter o resultado final. Não existe isso de já criar os detalhes mínimos logo no início do modelo. Não. Você vai criar a topologia e através da topologia você vai criar o refinamento da malha. Vamos mostrar para vocês aqui com calma como que isso vai ocorrer. Uma última observação aqui, na vista perspectiva. Vocês vão notar que aqui na parte interna dessa banheira, eu tenho aqui uma linha, tenho aqui outra linha e aqui outra linha. Então com essas três linhas, a linha da borda e as linhas da parte interna, e também temos uma linha que não está visível aqui, que é a linha da base, com essas três linhas nós já temos como começar a modelar o nosso objeto. Então vamos lá no 3D Max primeiramente. Vou abrir um plane simples. Vou tirar os segmentos desse plane. Então como vocês podem ver aqui, tirei os segmentos. Vamos lá na nossa referência. Vocês vão baixar essa referência lá no nosso site. Então temos aqui a nossa referência, já arrastei para dentro do meu plane. Uma vez que a referência foi adicionada ao meu plane, vamos lá na vista top, botão T. Apertamos o F3, o F4, botão G. Vamos girar aqui nosso modelo também, 90 graus. E agora eu posso começar a modelar diretamente sobre esse objeto. Então mais uma vez aqui, vamos lá na vista top. Agora sim. Então vamos começar a modelagem sobre esse objeto, conforme eu mostrei para vocês lá naquele exemplo. Vamos criar aqui uma, digamos que um modelo base. Então primeiramente eu vou vir aqui na minha line, no meu painel Create, Shapes e Line. E aqui eu vou começar a criar uma linha. Então eu vou dar um clique aqui, justamente da mesma forma que eu fiz no Photoshop. Vamos criar um clique, mais um, mais um. Vamos fazer aqui alguns cliques em volta do nosso modelo. Não precisa ficar perfeitinho. Depois nós voltamos corrigindo se houver necessidade. Outra observação também que eu quero deixar para vocês, é que essa banheira, ela não é a mesma que nós temos lá na nossa referência. As duas imagens são diferentes. Então deve-se ter um cuidado com isso. Senão você fica tentando criar o seu modelo e ele nunca vai dar certo. Por quê? Porque as imagens de referência são diferentes. Então sempre vai dar aqui uma certa discordância na hora de modelar os objetos. Então vamos lá. Voltando aqui no nosso modelo, nós temos aqui a modelagem básica do nosso Shape. Com o nosso Shape criado, vamos criar aqui uma cópia em espelho. Essa cópia, eu vou juntar aqui os dois objetos. Deixamos bem próximos aqui e damos um Itet. Vamos juntar esses dois modelos aqui com o botão Itet. Uma vez feito isso, selecionamos os pontinhos de Vertex aqui e damos um Fuse. Para fundir os dois pontinhos, damos aqui um Fuse e um Weld. Mais uma vez aqui, Fuse e Weld. Juntamos os dois pontos e aplicamos o modicador Extrude. Ou simplesmente convertemos com o Editable Poly. Também funciona. Então temos aqui a base da nossa banheira. Se vocês observarem, a base está composta por vários pontinhos de Vertex. Então se eu aumento aqui o meu modelo, os meus pontinhos vão acompanhar, como vocês podem ver aí. Certo? Muito bem. Próxima etapa agora é criar essa borda aqui que nós temos. Então vocês vão notar agora que nós temos essa borda em volta. Então para poder criar essa borda, eu vou selecionar a borda do meu primeiro objeto que eu acabei de criar, através das Splines. Então vamos dar aqui um Extrude. Vou apertar o botão Alt-X ou C-Trude. A opção C-Trude aqui já vai habilitar através do atalho, Alt-X. E agora eu vou começar essa modelagem sobre o meu objeto. Então primeiro centralizo aqui, dou um Connect. Aqui manualmente eu vou distribuir esses pontinhos de Vertex. Então vejam aqui que eu vou puxar aqui para a lateral, um pouquinho para baixo. Aqui o mesmo procedimento. E eu vou distribuir os meus pontinhos de Vertex agora, criando aquele efeito da banheira. Aquele efeito que nós temos lá na banheira. Notem que eu não estou mexendo do lado oposto. Por quê? Porque o meu lado oposto é simétrico. Então depois eu posso simplesmente aplicar um modificador Symmetry, que resolve qualquer problema que eu tenha. Então aqui eu vou fazer a base. Vamos terminar essa base aqui. O meu lado oposto eu não preciso dele, já que é um objeto simétrico. E agora vamos criar mais uma vez aqui. Já selecionamos a borda do nosso objeto. Mais uma vez, vamos aumentar aqui um pouquinho. Tiramos a seleção das laterais. Puxamos aqui para a lateral. Notem que o modelo vai aparecendo. Só que ele ainda está chapado. Ele ainda está bem 2D. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Vamos só concluir aqui esse raciocínio. Então aqui eu vou selecionar esses pontinhos de Vertex. Vamos puxar aqui para a borda. Aqui o mesmo procedimento. Vamos puxar aqui para a borda. Vou alinhar no eixo X, o eixo vermelho. Fica mais fácil aqui através do alinhamento. Vou deixar aqui bem próximo da borda. E aqui nesse finalzinho, vamos puxar aqui esses pontinhos de Vertex. Eu estou indo por aproximação, já que eu não tenho uma vista lateral do meu modelo. Então vamos sempre pela aproximação. Temos aqui a nossa base, o nosso modelo base. Agora vamos fazer aqui um recurso bastante interessante. Primeiro, damos um ring e selecionamos esses polígonos aqui, dessa topologia. Uma vez feito isso, deletamos. Antes de deletar aqui, só fazer uma coisa aqui bem rapidinho. Vamos dar um chamfer nessa linha aqui. Vamos dar um looping, aliás, primeiro. Depois um chamfer. Vamos chamfrar aqui. Não, chamfer não vai funcionar. Vamos fazer pelo cut mesmo. Então vamos recortar diretamente aqui na malha. Vou adicionar mais polígonos aqui, para poder trabalhar de uma forma mais livre. Muito bem, selecionamos aqui esses polígonos. Deletamos. Selecionamos essa borda aqui, como vocês podem ver. Com essa borda selecionada, agora eu não tenho a vista lateral do meu modelo. Então vou ter que fazer manualmente. Então vou puxar mais ou menos até aqui. Vamos deixar mais ou menos nesse ponto. Agora eu vou selecionar aqui a base do meu modelo. Vamos aplicar aqui Soft Selection. Seleção suave. E vamos puxar aqui um pouquinho para baixo. Notem que ele acaba pegando aqui o meu modelo da base. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um Detach. Vamos separar os dois modelos. E depois nós voltamos a uni-los novamente. Então vamos lá. Primeiro puxamos aqui em direção ao eixo Z. O nosso modelo. E ele vai criar esse efeito de curva suave. Como vocês podem ver aí. É feito uma curva suave. Com essa curva suavizada, já posso desabilitar o meu Soft Selection. E faço aqui uma elevação manualmente. Vejo que a elevação aqui, ela vai ocorrendo manualmente mesmo. Aqui também. E conforme eu acabei de falar, como eu não tenho uma imagem na vista lateral, fica um pouco mais complicado de fazer. Mas, não é impossível. Mais uma vez, selecionamos essa borda do modelo. Puxamos essa borda aqui para cima. Alinhamos no eixo Z. Então vamos lá no nosso painel lateral e clicamos sobre o botão Make Planar no eixo Z. Vejam aí que ele vai alinhar perfeitamente. E agora eu posso abrir um pouco mais esse modelo, para poder suavizar. Então vamos tirar aqui a seleção do início. Puxamos para o lado. Mais uma vez, tiramos a seleção do início. Puxamos para o lado. Muito cuidado para não exagerar. Somente aqui uma leve abertura, digamos assim. Aqui na base, vou puxar um pouquinho para dentro. Ok. Só para poder suavizar a mesma curva do nosso objeto. E agora vamos unir essas duas bordas. Então vamos lá na ferramenta Itet. Juntamos as duas bordas. Vejam que aqui ainda está o Soft Selection habilitado. Então desabilitamos. Damos aqui um duplo clique. Aqui o duplo clique não vai funcionar. Então seleciona a borda por completo. E tira a seleção da lateral. Aplicamos a ferramenta Bride. Para poder unir aqui essa base. Agora vamos terminar essa topologia aqui do nosso modelo. Para poder terminar essa topologia aqui. Eu faço aqui ou pelo método do recorte. Que é um método um pouco mais lento. Mas que gera um resultado legal aqui para o nosso caso. Ou simplesmente excluo essa base. Seleciono todo o entorno. Um duplo clique. Vamos quase todo o entorno na verdade. Vamos deixar a seleção somente até aqui mesmo. Puxo. Dou um planar no eixo X. Vamos tentar deixar mais ou menos alinhado aqui ao centro. E agora fazemos aqui o Bride. Para poder fechar essa base. Aqui o mesmo procedimento. Bride. E vejam que de uma forma bem rápida e dinâmica. Apenas usando aqui uma técnica. Nós criamos toda a base da banheira. Para poder confirmar aqui. Vamos fazer um alinhamento. Um make planar no eixo X. Para ter certeza que está ok. Ainda com essa linha selecionada. Vamos aplicar o modificador Symmetry. Vamos lá no Symmetry. E aplicamos a simetria. Vejam que já começa a surgir o desenho da banheira. Converto com o Edit Poly. Seleciono as bordas. E agora vamos aumentar essas bordas aqui. Pressionando o botão Shift. E o modificador de escala. Uma vez feito isso. Notem que a borda já aparece. Vou aumentar um pouquinho as laterais. E vamos descer aqui um pouquinho também. Pressionando o botão Shift para baixo. No eixo Z. Temos aqui a banheira. Já criada. Só que talvez a proporção dela esteja fora. Então vamos primeiramente centralizar aqui. Através da hierarquia. Effect Pivot Only. Center to Object. Centralizamos o ponto pivô. Bem no centro do nosso objeto agora. Uma vez feito isso. Posso trabalhar aqui as dimensões. Então aumenta um pouquinho. Reduz um pouquinho o tamanho. As laterais e assim por diante. Até obter aqui um resultado mais próximo da minha referência. E agora vamos refinar a malha. Para refinar a malha é bem simples. Vou utilizar aqui até o nosso painel Graph Modeling. Vamos aqui através do Shift Loop. E o Shift Loop ele vai criar esses recortes para a gente aqui. Somente passando o mouse. Então vamos criar um recorte aqui na lateral. Um outro recorte aqui. Na base. Vamos aplicar no Turbo Smooth agora. Para ver o resultado. Turbo Smooth. Ok. E vejam que a banheira ela já começa a aparecer. Só que agora temos que detalhar. Essa base da banheira. Então primeiro aqui eu vou fazer uma. Elevação no final dela. Ops. Fazer uma elevação aqui no eixo. Y. E aqui como eu falei para vocês. É somente refinamento. Aqui é somente. Para poder detalhar. O nosso modelo. Daqui a pouco vocês vão ver. Que nós vamos utilizar uma técnica aqui. Que vai aumentar ela. Vai diminuir. Nós vamos fazer aqui algumas alterações. Nesse modelo final. Então vamos fechar aqui as laterais também. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. Agora vamos reforçar essas bordas aqui da quina. Tá. Aqui como nós podemos notar. Ela não ficou parecida. Ela não ficou parecida. Está um pouquinho fora. Então manualmente aqui. Eu vou fazer essa alteração. Como eu disse. Essa imagem do topo aqui. Ela é diferente dessa imagem aqui. Então fica diferente. Tá. Isso é natural. Só que eu vou tentar aproximar as duas aqui um pouquinho. Então vamos puxar um pouquinho aqui para o alto. Mais uma vez. Ok. Aqui aparentemente. Começa em uma parte bem alta. Como o meu objeto é simétrico. Eu não preciso me preocupar com o lado oposto. Depois eu posso simplesmente lá. E remover. Ou aplicar a simetria no caso. A simetria neste momento aqui. Ela deve ser feita com bastante cuidado. Porque nós já temos aqui um primeiro refinamento. Então temos os pontinhos de vértex muito próximos aqui. E quando aplicamos a simetria. Esses pontinhos de vértex. Eles podem se unir. Então vamos aplicar a simetria aqui. Aqui não está acontecendo. Mas pode ocorrer. Até aqui tudo bem. E agora vamos voltar aqui no nosso Edit Poly. Vamos refinar novamente a nossa banheira. Então damos aqui um Connect. Vou colocar aqui três segmentos. Vamos dar um Turbo Smooth mais uma vez. Veja que a banheira aqui agora. Ela começa a aparecer mais. Tá. Com mais detalhes. Né. Voltamos no nosso Edit Table Poly. Reforçamos aqui as bordas. Damos um Ring e um Connect. Com o valor 3 também. Aliás, com o valor 2 já... Já está bom. Já melhorou bastante aqui. Aqui pela vista top. Vocês vão notar que essa lateral está um pouco fora. Então eu posso voltar aqui. Fazer esse alinhamento. Então vamos alinhar. No eixo vermelho. Que é o eixo X. Vamos no alinhamento aqui no eixo X. Aqui o mesmo procedimento. E aos poucos nosso modelo já tomou forma. Como vocês podem ver aí. Em relação àquele modelo que nós tínhamos lá no início. Agora já temos um formato aqui bem diferente. Um formato bem mais suavizado. Aqui nessa base. Vamos aplicar aqui um modificador a ela. Modificador FFD 2x2. Vamos aqui em FFD 2x2. Vamos selecionar os Control Points do topo. Puxamos aqui para trás. Para suavizar essa união. Certo? Agora sim aplicamos simetria e Turbo Smooth. Aqui eu vou dar um Collapse Tool. Para unir todos esses deformadores aqui. E voltar ao Turbo Smooth. Então vejam que a banheira ela aparece. Está idêntica a nossa banheira? Não. Como eu falei. Nós precisamos de um desenho bem técnico. Para poder fazer um resultado melhor. Um desenho bem específico. Só que aqui dá para fazer uma espécie de aproximação. Essa aproximação. Como eu mostrei para vocês. Ela é feita. Digamos que no olho mesmo. Você tem que observar o seu modelo. E fazer essa aproximação. Só que nem sempre é tão fácil. Como vocês viram aí. Nós temos somente. Uma referência básica. Mas aqui já dá para ter uma noção. Do que nós temos. Em seguida. É só criar aqueles Bottoms. Aquelas. Aquelas entradas de ar. Que nós temos. Então aqui por exemplo. Eu já corrigi um pouco aqui. Desse efeito da banheira. O que eu vou fazer aqui também. Talvez até um pouco mais dramático. Mas eu vou selecionar esse polígono. Vou habilitar o Use Soft Selection. Puxamos aqui um pouquinho mais para dentro. Para dentro do. Do meu modelo. Fechar aqui um pouquinho mais simetria também. E aqui a banheira fica um pouquinho melhor. Fechar aqui o Soft Selection também. Jogamos um pouquinho para trás. E para finalizar. O resultado de sempre. Já damos aqui um. Turbo Smooth. E observe que esse lado. Meu direito da tela. Ele está melhor que o esquerdo. Então volto lá. Na simetria. Aplicamos a ferramenta Symmetry. Notem que com o Turbo Smooth. A simetria. Ela não ocorre perfeitamente. Então vamos mais uma vez aqui. Fazer o alinhamento. No eixo X. Aplicamos agora sim a simetria. Com a seleção. E damos um Flip. E agora a banheira está pronta. E como vocês podem ver. Converto essa banheira com o MediTable Poly. Aplico o Turbo Smooth mais uma vez. Vamos colocar aqui dois segmentos. E temos a banheira pronta. Uma vez que essa banheira está pronta. É só começar a passar. Aqueles Bottoms nela. Para fazer os Bottoms aqui. A gente pode fazer até com os próprios cilindros. Vamos fazer aqui um cilindro. Com esse cilindro. Vou determinar aqui uma quantidade de 20 lados. Converto como MediTable Poly. Excluo essa parte aqui do topo. E agora eu começo. A fazer aquele efeito lá que nós temos no nosso modelo. Então vejam aí que. Vamos fechar aqui. Vou dar um colapso nessa borda. Ok. Damos um chamfer. Nessa quina. Perfeito. Reforçamos as bordas aqui do modelo. Através de um Ring. E um Connect. Com o valor 2. E ao aplicar aqui uma suavização com o Turbo Smooth. Vejam que ela vai ficar. Bem parecida lá com aquele resultado que nós temos. O resultado da referência. Uma vez feito isso. É só distribuir. Então nós temos a ferramenta aqui. Select and Place. Que ela vai distribuir perfeitamente. Sobre a malha do nosso objeto. Então aqui por exemplo. Vamos passar aqui. Nosso modelo. Pegar a ferramenta Select and Place. Coloco aqui no topo. Mais ou menos aqui. Tamanho é menor. Agora sim. Select and Place pressionando o botão Shift. Aqui um pouquinho mais alto. Ok. E ainda com o Select and Place. Posso criar aqui mais algumas cópias. Então aqui por exemplo. Vou criar uma cópia aqui acima. Aqui eu vou tentar criar uma cópia bem no centro do meu modelo. Mais ou menos aqui. Na base. Eu não sei se tem. Mas eu acredito que aqui já. Já esteja bom. Ok. E agora é só distribuir mais algumas saídas aqui no modelo. Vamos colocar uma saída aqui. Uma outra aqui. Vamos ver pela vista top. Se tem como identificar aqui as saídas exatas. Aqui nós temos duas saídas no final. Duas saídas nas laterais. Duas saídas abaixo. Então vamos fazer aqui exatamente igual. Então temos aqui duas saídas. Aqui também duas saídas. E aqui eu vou deixar essas partes aqui acima. Somente para poder usar como apetrecho. Uma parte extra. Aqui também eu vou remover aqui o Tube Smooth. Juntamos essas peças através da ferramenta Itet. Vou juntar todas elas. Vamos centralizar o ponto pivô. Então vamos lá na ferramenta hierarquia. Effect Pivot Only. Ferramenta de alinhamento. Alinhamos o nosso pivô XYZ. Pivô com pivô. E a orientação. Que é a rotação. Uma vez feito isso. Posso sair da edição do meu link pivô. E fazer uma cópia simétrica aqui. Através da ferramenta Mirror. Então vejam aí que ele vai copiar a banheira perfeitamente. E depois é só fazer os detalhes. Os detalhes aqui como vocês podem ver. Aqui nós temos um Tube Smooth. Mas eu posso fechar essa peça. Fazer uma peça aqui um pouco diferente. Então vamos dar aqui um. Uma seleção através do Grown. Vou dar um Cap. Um Extrude. Um novo Extrude. Aqui um Bevel. Um Inset. Um Inset. Mais um Inset. Esse último Inset. Eu vou dar um Collapse. E aplico o Tube Smooth novamente. E aqui como vocês podem ver. Nossa banheira está pronta. Agora vamos somente. Fechar aqui a coloração. Do modelo. E temos aqui o nosso resultado do tutorial. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Está um tutorial relativamente simples. Mas que o principal intuito é que é passar informação para vocês de como trabalhar topologia. E uma topologia que seja fácil de carregar. Uma topologia rápida. Como vocês podem ver aí. Aqui nós podemos centralizar esse modelo um pouquinho mais. Está um pouquinho fora do centro. Mas enfim. Agora é só criar os complementos. Criar a parte externa dessa banheira. Uma vez que essa parte externa foi criada. Basta fazer algumas renderizações. E preparar os materiais. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui do nosso site. Eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial. Aqui do site GFX Total. 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 GFX Total.